E aí pessoal, bom, hoje eu vou trazer para vocês o terceiro e provavelmente o último vídeo da nossa série do eventos restantes do Forza Horizon, essa minissérie aí que está aparecendo no canal, que eu tinha prometido para vocês ao final da série do Forza Horizon. Beleza, estou aqui com o Lexus, muito bonito mesmo né cara, esse carro que eu ganhei no modo online no último vídeo tá, e antes de entrar no evento eu quero falar para vocês aqui que eu estou com 8 milhões e 200 mil e eu não sei com que carro gastar tá, então deixa aí nos comentários os carros que eu posso gastar aí com esse 8 milhões e 200 para poder trazer mais vídeos do modo online para vocês. Beleza, vamos entrar aqui no Walkley Juggernauts, que é um evento de classe A, pulseira púrpura e só pode encar o sedãs, e nós iremos correr com esse próprio carro né, o carro que eu ganhei no modo online no último vídeo. Quero agradecer também o feedback de vocês no vídeo do evento restantes 2 e também no vídeo do modo online tá, e não sei se foi no vídeo do evento restantes 2 ou no modo online que eu falei para vocês que ia trocar o Forza Horizon. Cara, mas eu estou com tanta dó de trocar esse jogo cara, esse jogo é tão fantástico cara, que eu acho que eu vou deixar ele na prateleira para sempre. Porque ele é muito forte esse jogo cara, não sei, eu achei que eu tinha enjoado dele, mas agora que eu voltei a jogar cara, está dando de novo o prazer de estar jogando cara, e acho que eu não vou trocar não. Vamos lá então. Começou o evento, Rayleigh Harper. Esse cara aqui é muito legal cara, eu gostei bastante dele, o cockpit muito bonito, opa. E essa corrida aqui é bem legal também né, só carro sedãs, não sei se está certo esse plural, mas tudo bem. Enfim, vamos indo. É, provavelmente essa aqui deve ser a última vez que o Forza Horizon vai aparecer no modo single player para vocês tá. Iremos fazer os 4 eventos que restam né, que eu mostrei para vocês no meu evento restantes 2. E, iremos fazer esse vídeo aqui. Essa corrida aqui é de carro sedãs, mas é na terra, velho. Da hora hein, os carro sedãs estão apropriados para terra. Estou em 7, mano né. Beleza, vamos fazer a curva aqui. No vídeo do modo online eu não tive uma performance tão boa, Mas depois que eu parei de gravar, eu fiz uma corrida até com um inscrito, o Arnon144, acho que é isso, a Gamertech dele. Desculpa se eu falei errado. E ele pode comprovar que eu fiquei em terceiro na corrida, velho. Eu fiquei em terceiro no bagulho, entendeu? Ele pode comprovar aí que eu fiquei em terceiro. Beleza, eu vou botar o cockpit para vocês aqui. Então eu não sou ruim, entendeu? O que aconteceu foi azar naquelas corridas lá, eita porra. O ruim de jogar com o cockpit é isso, quando tem essas descidas assim, eu não consigo ver direito. Bom, já estourei o vidro do carro, né, como de costume. Eu nunca consigo ficar com o carro inteiro, né. O carro nunca chega inteiro no final da corrida. Sempre chega sem um capô, sem para-choque. Também eu fico usando essa tática maravilhosa aqui, né. Essa corrida aqui é uma corrida de progresso, né, como vocês estão percebendo. E já estou quase no final. Só falta passar a Relay Harper, se passar, né. Estamos com 81%, eu creio que não vai dar tempo de passar a Relay Harper não. Ainda mais agora que tem reta. É, Relay Harper não vai dar, não. Ou vai? Não, não vai dar, não. Relay Harper não deu. Beleza, está completo. Segunda posição. Tá bom, não está ruim, não. Game mais 16.000 aí. É, eu já zerei o jogo, Wallace. Não sei se você percebeu. Beleza. Vamos, é... Não vou dar o corte ainda, não. Porque eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. O mapa, né. As coisas que queremos fazer nesse vídeo. Beleza. Horizon Rally. Quero muito jogar. Beleza. Estamos aqui no menu de novo. Eu fiz essa aqui agora, né. Oakley Juggernauts. Irei fazer essa aqui. Aston Martin agora. Irei fazer essa aqui. Gestalk 900 Classic. E essa aqui também. Chevrolet. Beleza. Essas que estão acesas, mas não estão com o novo em cima. Foram corridas que eu fiz. E não consegui a primeira colocação. Ou seja, essas corridas aqui eu irei fazer em off, tá. Não vale a pena mostrar para vocês. Vamos lá com o Aston Martin. Vamos lá para a segunda corrida do dia. Beleza. Estamos chegando aqui no segundo evento do dia. É um evento de classe laranja. O Aston Martin. Aston Martin. Ou OutRun. É um evento de classe S. E tem que ser carros Aston Martin, né. E eu não vou deixar de ir com esse cara aqui, né. Esse cara é fantástico. E não vou deixar de ir com ele, né. Ele é o carro que eu ganhei no último evento de exibição, né. Que você ganha no último evento de exibição. Então, um evento de exibição que você ganha quando você chega no nível 1 de popularidade. Aí você libera esse evento de exibição. E quando você ganha esse evento de exibição, você ganha este Aston Martin que eu vou correr nesse evento. E é um carro fantástico. Um carro muito foda. É uma corrida de noite aí. Legal. Eu gosto de coisas de noite. Apesar da iluminação de noite do Foto Grants não ser das melhores. Cara, é sensacional esse carro. Beleza. Essa música é muito boa. Essa música do FIFA. Beleza. É... É assim mesmo a letra aí. É assim mesmo. Vamos lá. É assim mesmo a letra aí. É assim mesmo a letra aí. E aí... É assim mesmo a letra aí. . 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 E vamos partir logo para a próxima corrida Beleza, estamos chegando aqui em mais um evento Provavelmente vai ser também off-road E vamos lá, aqui está o evento Como que eu entro nessa porra? Ah, olha, já tem uma placa do DAC aqui, hein? Aí sim, agora estou com 93 Beleza, é o G-Shock, anos 90 clássico É um evento de classe A Só pode correr com o caso de 90 a 99, obviamente Faz sentido E classe A, vamos correr com o Diablo Ou não, vamos comprar um carro novo? Ah, agora já cliquei no Diablo, né? Aí complica tudo Aí complica tudo Aí complica tudo Mas vamos com o Diablo mesmo, véi? Diablo é um carro do terceiro rival, né? Marco Barão ou Duck McGuire? Acho que é Duck McGuire Enfim, mas eu não sei Cara, eu quero saber quando que libera O último carro em celeiro, cara Que eu já estou completando quase tudo E não liberou o carro em celeiro ainda Mas enfim, vamos lá Beleza, começou mais um evento Outro evento, um off-road aí Estamos na minha frente aqui O Bancoff, Sato e Gonzales E na primeira colocação O Zack Malik Mais um evento aí de pulseira laranja Ó, deu uma bugadinha O carro do cara do meu lado aqui Pareceu o modo online, véi Beleza, vamos indo então Mais uma corrida de progresso aí Hoje provavelmente só temos Corridas de progresso aí Eu não lembro a última Se é de progresso também As corridas de progresso São bem mais rápidas, né? Do que as corridas de circuito Bem mais rápidas mesmo Tirando aquela com o... O... Darius Flint, né? Aquela é... É progresso, mas é gigantesca Beleza Estou aqui já na quarta colocação Está o Zander, o Briston E o Zack Malik na minha frente Os donos do pódio aí Terceiro já é meu Opa Vamos ver se eu consigo passar aqui já o Briston Para tentar buscar a medalha de prata pelo menos Beleza, já era Só falta o Zack Malik Acho que dá para passar o Malik também Já perdi O para-choque Já era Também o Zack Malik Perdi agora o Aerofólio também Eu gosto de perder as coisas do carro, né? Mas beleza Aí o carro fica peladão No fim da corrida Está lindo o carro Olha que maravilhoso Está com uma bunda muito sensual Beleza Vamos em então Opa Fazer a curva para a esquerda Depois para a direita Com esse meu carro amarelão gemo aqui Esquerda Direita Vamos Indo então Tranquilo Essa corrida está bem fácil Está tipo a outra Tranquilo Só primeiro eu acabei ficando em segundo Porque o Lexus é muito bom Mas ele não é tão rápido Ele faz muito bem as curvas Tem um ótimo controle Mas não é tão rápido Beleza Trocou para o Asfalto Aí é fácil demais Aí Asfalto quem manda sou eu No Offroad eu tenho bastante dificuldade Mas no Asfalto quem manda sou eu Não tem jeito Já ganhei esse evento principal aqui Na verdade Quem manda sou eu em tudo, né? Porque eu que sou o atual campeão dessa porra E vamos lá Mais uma vitória Concluída Primeiro lugar Feito Beleza Aí mais 20 mil Para passar cola De dinheiro E vamos logo partir Para o último evento Dessa série Dessa minissérie Beleza? Vamos lá Beleza Vamos chegando aqui no último evento Dos eventos restantes do Forza Horizon Nesse lugar sensacional aqui do mapa Beleza? É uma corrida Chevrolet De Kev De não sei das quantas Deve ser Chevrolet o carro Obviamente Beleza Eventos de pulseira púrpura E classe A Você não pode entrar nesse evento Com esse carro Terá que selecionar Hum Eu vou de Camaro E eu vou com o meu Camaro Poliça Vou de Camaro Poliça Que o Camaro Poliça É mais rápido que o Corvette Enfim Vamos com o Camaro Poliça Então Último evento Cara Realmente Terminando aí Todos os eventos restantes Faltam Sim aqueles lá Que eu Que eu não ganhei a primeira colocação Mas aqueles lá Eu já fiz os eventos Então Ou seja Já corri todas as corridas Do Forza Horizon Essa aqui É a última Aquelas outras depois Eu ganho Mas enfim Olha que da hora O carro do primeiro lugar Cara Que da horinha o carro Beleza Vamos com a minha Com o meu Camaro Poliça Beleza Começou mais um evento O último aqui Do Forza Horizon Modo Offline No canal É um evento de circuito Quatro voltas Como vocês podem estar vendo No canto superior esquerdo E vamos lá Rumo A vitória Só tem carro velho aqui Da Chevrolet Só o meu Camarão aqui É É fudido No Camaro Poliça Vamos ver então Opa 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 Bati o carro Vamos lá Virando a direita Girando a esquerda Bom Essa corrida aqui Eu não preciso Eu preciso correr Mas eu não preciso Ficar tão afobado Nessas primeiras voltas Porque Normalmente Eu consigo não passar Nas primeiras voltas Mas sim Na terceira Ou até mesmo Na última volta Eu consigo passar os caras Passei aqui mais um Passei o Orton E já passei o outro também Agora só falta o Levin E a Hayley Harper Isso na primeira volta ainda Ah Isso é tranquilo Essa corrida eu acho Só tem um Bater na parede Fazer alguma bosta assim Bom A Hayley completou A primeira volta ali Mas está tranquilo Uma corrida de Chevrolet Aí Pessoal que gosta Da Chevrolet Vamos aí Cara A experiência No Forza Horizon Foi incrível E eu tenho a agradecer Todos vocês Pelo feedback Que vocês me deram Em todos esses vídeos Do modo offline Do Forza Horizon Realmente Foram vídeos Muito divertidos Realmente Vídeos que eu Tive um prazer imenso Em fazer Não que os outros Eu não tenha Mas do Forza Horizon Foi muito especial Pela alavancada Que ele deu no canal E também Pela diversão Que ele nos trouxe Muita gente Comentando Na série do Forza Horizon Quase todos os vídeos Da série do Forza Se não todos Tem mais de mil views E Pra mim Isso é incrível Quase todos os vídeos Tem mais de 100 likes Pra mim Isso é mais incrível ainda E quase todos os vídeos Também tem Dezenas e dezenas De comentários Isso também É mais incrível ainda E A interação Que eu tive com vocês Em todos esses vídeos Desse game Foi fantástica E Eu espero que isso Isso possa se repetir Em algum outro jogo Em alguma outra série Futura No canal Tá E eu devo agradecer Muito a vocês E também ao Forza Horizon Pela diversão E interação Que nos deu Beleza Muito obrigado Vamos embora Rumo A última vitória Do Forza Horizon Virando a esquerda Virando Virando Beleza Tá tranquilo Sendo a última volta Essa corrida aqui É uma corrida Legalzinha Apesar de bastante curvas Mas eu acho que Eu Não vou ter problemas não Apesar da Hayley Ele tá bem atrás de mim Não panta Agora ela vai grudar mais Agora Mas o carro da Hayley É muito legal Cara Tem esse carro pra vender Ou não tem Igual aquele do Do Darius Fringe Aquela Lamborghini Do Darius Fringe Meu Deus do céu Aquela Lamborghini Do Darius Fringe Nossa senhora Então vamos lá Última volta Já tá aberta Foi aberta ali atrás E vamos rumo A vitória Gostaram do meu Camaro Pulissa Realmente Achei bem legal Eu baixei na Xbox Live O tema principal O que tem de tema Na Xbox Live Pros caos É É muito alto Os skins Pros caos É muito alto Você que joga Forza Horizon Original Terminaux Tu procura Na Xbox Live Os temas Pros carros Tem cada carro Sensacional Vamos lá Fiz a curva À esquerda Irei fazer agora Uma curva Mais aberta À direita Vamos lá Treadinha Uma das últimas Vamos falar A última curva Em Forza Horizon Offline Aqui está A última curva Olha aqui Fiz muito bem A última curva Vamos 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 Tem que ser Com emoção Tem que ser Com emoção Tem que ser Com emoção E terminamos Os eventos Restantes Do Forza Horizon Com Uma maravilhosa Primeira colocação E 24 mil Na conta Já estou com 8 milhões E 400 mil Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários O que eu compro Beleza Eu quero Antes de terminar O vídeo Mostrar As estatísticas Em game Para vocês Beleza Vamos lá Esse carro Do Rally É bem legal Né cara Porque era muito De jogar Deve ser Do Rally Beleza Terminamos Os eventos Restantes Agora só tem Aqueles eventos Que eu não fui Primeiro Que eu irei terminar Em off E iremos Fazer o seguinte Aqui Tá Eu vou mostrar Aqui para vocês As estatísticas Terminei 79,7% Do game Ainda não sei Faltar bastante coisa Para fazer 100% Mas o que é Muito difícil Tempo de pilotagem 17 horas e 37 minutos Ou seja Me diverti 17 horas Jogando esse game 122 vitórias 128 pódios 135 corridas 67 carros na garagem Total em prêmios Eu ganhei 12 milhões Valor da garagem Ela vale 28 milhões E 600 mil Valor de peças na garagem 337 mil Nível de popularidade Primeiro Descobertas Descobri 8 em 9 carros De celeiro Eu não sei o que faz Para liberar o último Está demorando Para caralho Placas do DAX Derrubada 93 de 100 Vou tentar procurar as outras Estradas descobertas 213 de 216 Eu não sei onde está Essas 3 estradas enfiadas Radares ativados 18 de 22 Eu não me lembro De não ter ativado todos Zonas de velocidade Ativadas 8 de 9 Posts Horizon descobertas 10 de 10 Jogadas Publicidades Acabadas 5 de 30 Velocidade máxima Que eu consegui no jogo 494,9 Velocidade média 128,6 Distância percorrida Distância pra caralho 2 mil quilômetros Maior voo 171,2 metros Corridas Eventos do festival Ganhos 65 de 70 Ou seja Faltam 5 eventos Que eu não ganhei Mas já mostrei Todos para vocês Corridas de ruas Ganhos 30 de 30 Exibições Ganhos 10 de 10 Confronto Contra as estrelas Ganhos Ou contra os rivais No caso 7 de 7 Encontro de corridas Ganhos 6 Que são aqueles rachas De rua Tempos de corridas Em festival 4 horas De corridas Tempos de corridas De ruas 1 hora e 22 Tempos em exibições 24 minutos E 10 segundos Maior pontuação De habilidade Em sequência 288 mil XP De uma vez só Eu consegui E foi com a Bugatti SS Quem quiser ver Essas estatísticas Que eu acho Menos relevantes Você pausa e vê E o modo online Estou no nível 9 Coidas acessadas 9 coidas online Ganhas 3 Ganhos online 58 mil E é isso aí Esse aqui foi Forza Horizon Modos carreira Não sei se irá aparecer Mais no canal Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Comentem e avaliem Me sigam no Twitter Arroba Xamã Games Não esqueça também De curtir minha página No Facebook Que estará na descrição Do vídeo Beleza Então é isso aí Valeu Falou Até a próxima Um abração pra vocês Até mais